Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de novembro e o vídeo de hoje não é de resenha, o vídeo hoje é de... O que eu produzi... Eu tô maluco, o que eu produzi nesse mês, certo? O vídeo vai pra vocês na sexta-feira, eu acho que provavelmente é dia 5, né, sexta. Então, mas hoje eu finalizei praticamente, né, porque o dia ainda não acabou, mas hoje eu finalizo meu mês, tá certo? E eu ainda tenho duas pendências aqui, mas que vai dar pra fazer hoje mesmo. Então, assim, né, deixando algumas considerações, questão de preço é uma questão pessoal, você precifica do jeito que você quiser, não quer dizer que porque eu tô colocando esses preços nas minhas peças que você tem que precificar igual, né? Você que paga o barbante, você que trabalha, então você é que sabe. E a recíproca é muito verdadeira, do lado de cá também, tá certo? Pra não causar polêmica. Se causar, não posso fazer nada. Obrigada pelo feedback. Enfim. Então, vamos lá começar pra o vídeo não ficar longo, né? Depois a gente vai conversando ao longo dos tempos. Eu vou começar com essa peça maravilhosa, que ela fez muito sucesso. É... É... Vou começar com ela. Depois eu falo desde que eu já vendi. É... Eu fiz uma coleção de parrazinhos nesse mês, vocês sabem, né? Quem acompanhou aí o canal, viu que eu fiz uma coleção de parrazinhos. Então, eu fiz esse parrazinho aqui, que é um Vicenza, né? Tem todos os dados dele no... no vlog, tá certo? E aí... E também na resenha. Aí eu trabalhei com ele, achei ele muito bonito, fiz dois. E eles estão à venda por R$65,00 na Elo 7,00, por R$60,00, comprando aqui na minha mão. Talvez eu dê uma ajustada de preço lá na Elo 7, a gente tá pesquisando essa questão de... De... De tarifas, né? Que eles cobram lá. Inclusive, foi uma inscrita e amiga, né? Que mora aqui também na minha cidade. Fiquei feliz de ter achado uma crocheteira Ju Beijos, que trabalha... que mora aqui próximo a mim, bem próximo mesmo. Fiquei feliz. E aí ela me alertou sobre uma questão das tarifas. Então, essas tarifas eu vou dar uma analisada, estudada melhor. Eu vou mudar lá os preços, caso seja uma exceção. Eu trabalhei essa peça aqui, que é o roxo, o amarelo neon e o lilás. É um prático chique, com o bico quase russo da Lauren, que ficou maravilhoso. Também ele fez muito sucesso. Tá certo? Então, ele tá R$60,00. Desculpem, eu mudei a mão na câmera. E aí, vocês sabem que minha coleção foi Primavera-Verão. E eu escolhi temas bem verão, bem primaverio. E aí, eu fiz esse aqui, que eu acho lindo demais. Acho que super combina com casa de praia e tudo mais. Eu amei essa combinação. Eu amei ter ousado nas combinações e tal. E acho que foi o que mais deu destaque ao meu trabalho durante esse mês. Assim, o feedback, principalmente lá no Instagram, né? O feedback foi muito bom, né? E eu gostei demais. Aqui, o outro. Por esse mesmo preço que eu falei pra vocês. E aí, eu fiz um modelo retangular, né? Que eu tenho um pouco de preconceito comigo mesma de fazer tapetes retangulares. Porque, na minha opinião, eles ficam muito tortos, os meus. E aí, eu comecei a estudar meio as formas. E acho que ele ficou bonzinho, não ficou torto. Já teve uns que ficaram bem ruins. Mesmo, inclusive, tá até lá aí pra desmanchar. Ó, aqui é o mostarda da Eco Brasil, o verde bandeira da Apolo e o amarelo neon da Supremo. Eu fiz esse biquinho leque que eu faço sempre, né? Eu gosto demais dele. Ele é econômico e rapidinho de fazer. Também pelo mesmo preço. Certo? Aí, eu trabalho... O penúltimo, né? É esse aqui. Eu amei esses modelinhos. Ai, meu Deus! O fone caiu. Eu nem sei como ficou. Eu sou maravilloso. Eu sou maravilloso que não deve ficar do baixo. Eu amei esses modelinhos angelicais aqui. Tá certo? Aqui é o rosto lilás. Esse rosto é o número 8 da Bandeirantes. Maravilhoso. Aí, eu também confeccionei esses dois. Coloquei pérola. Coloquei uma pérola pequenininha. Mas, coloquei as pérolas. Tá certo? Também 60 reais. E aí, eu terminei esse... Vou terminar esse hoje, né? Mas, ó. Tapete da Pia. Confere. É jogo do banheiro. Mas, esse modelo é o modelo catavento. Aqui é o outro do tapete. Né? Eu fiz dois tapetes e uma tampa do vaso. Só que a tampa do vaso tá faltando só a redinha. Que depois que eu terminar o vídeo, eu vou terminar. Então, confere. E ele é 100 reais. Tá certo? Aí, aqui, eu fiz esse Vicenza, que também... Ah! A combinação, né? Esse aqui ainda não foi... Resenha pra vocês, mas vai. É... Eu usei o preto, o porcelana da Apolo e o telha da Bandeirantes. Esse telha tá maravilhoso de lindo da Bandeirantes. Eu amei trabalhar com ele. Tá certo? Aí, eu vim trabalhando... Esse aqui também não tem ainda resenha, mas vai ter pra vocês. Aí, eu trabalhei preto, cinza e vermelho nesse modelo Vicenza. Tá certo? Coloquei o bico leque normalzinho. Só fiz duas carreiras de bico leque. Aí, eu tenho a... O tapete da pia. Tampa do vaso. Bem grandinha que ficou. Tampa do vaso. E o porta-papel de três peças. Que eu achei que ficou um arrasinho. De bonito. Falta arrematar. Tá certo? Teve um parzinho de tapete que não apareceu aqui. Que já tá vendido. Então, eu vou deixar aqui desse ladinho aqui. Tá certo? Pra vocês aparecendo. Foi o meu tapete preferido. Eu soube de tapete Malibu. Mas é um prático chique. Muito bonito. Ele é muito praiano. Adorei. Vocês vão gostar. Eu sei também. Mas ele tá aqui, ó. E aí, eu tenho uma encomenda de suplá também. Certo? São seis suplás nesse modelo aqui. Tá? Então, eu já fiz quatro. E vou terminar hoje também. Então, por isso que eu já tô colocando aqui. Só que eu tô gravando agora por causa da luz. Porque senão... Se eu for gravar à noite quando eu terminar... Peraí que vai dar uma crise de tosse. Se eu gravar à noite quando eu terminar... Não vai dar pra vocês verem as cores fielmente. Fiel como um sangue assim, sabe? Então... Tá aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro. E duas bases já prontas. Tá? Então, já já ele fica pronto também. Aí, os jogos de banheira são cem reais, né? Falei. E eu cobrei dezoito reais em cada suplá desse aqui. Tá certo? Cobrei dezoito. Algumas coisas eu tenho aumentado de preço. Por exemplo, meus jogos de banheira eram noventa reais. E eu aumentei. E outras coisas eu permaneci com o preço que estava. Porque acredito que esse mês de dezembro eu vou ter... Eu vou ter uma venda significativa em nome de Jesus. E eu quero manter o preço pra facilitar a venda. Tá certo, minha gente? No total, eu produzi 673 reais. Tá certo? Eu acho que vocês lembram do meu último vídeo de produção do mês. Eu acho que se não tem nada, eu produzii 160 reais apenas. Então, eu tô muito feliz com essa produção. Com fé em Deus, vão sair todos. Em nome de Jesus. Se não sair, tá tudo aqui guardado a mil. Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu não esqueci informação nenhuma. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tá certo? Se não me segue no Instagram, siga lá. Lá eu posto tudo em tempo real. Inclusive, agora sábado nós teremos uma live. Que eu vou conversar com vocês. E quero que alguns de vocês participem lá na live junto comigo. Vou convidar vocês pra participar da live lá. Aparecer ao vivo pra nós. Pra gente se conhecer, conversar, se ver e tudo mais. Tá certo? Se não me segue no Instagram, siga lá. Beijo pra vocês. Fui. Tchau.